Vambora Alex Bora fiado Destrava ai o negócio 13 Fica 3-3 C é nossa, partiu A bala ta comendo da B aqui já, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, foda-se é B Puta eu peguei o Shotga de novo É Shotga nesse mapa é um leve suicídio Já matei já Pedrinho Não reclama não Pera ai Dries Tô pegando na A, tô pegando na A Segura C, segura C Pegar A e C e G aqui é GG Eita, explodiu uma coisa na minha boca Tô tomando minha coquinha aqui Vamos pra B Tô na A, não não não, a B é só cobrir agora É só ficar na A e na C Eles vão ficar spawnando lá na puta que pariu agora Entendi, entendi, é se fuderam, acabou, acabou pra eles Aí Pedrinho, vou salvar tua vida hein, com a minha Shotga Tá bom? De nada querido É, eu deixei o cara com 10 de vida pô É, eu ia morrer Pega a senha Tem um cara aí ó Eu morri aqui, o Steren, você cola aqui? Aonde? Tem um cara bem na minha frente Tem um cara aí, tem um cara aí, na curva Tô tentando sair Tem um cara aqui em cima do meu corpo mano Tem um cara aqui em cima do meu corpo mano Tem um cara que vem pra C Tem um cara que vem pra C Tem um cara que vem pra C Aí ó, aí Ai caralho O cara já tinha morrido Eu comecei a dar o reload depois que o cara spawna no squad Isso é ridículo É então, só não spawna se o cara estiver levando tiro Se você parar de tirar o maluco consegue spawnar nele Mano, o cara já tava morto É então Ficou Cara em cima ainda não Pegando a C Ele tá no telhado? Tá em cima da casinha Batei, batei, batei Pega a C, pega a C Esquece a B, não vai na B Fica na C Mano, eu gostei muito que o kit médico Tem tipo um imã pro Do, pro team mate, tá ligado? É Pra jogar Ó o cara aí, atrás de Cedris Matei Cacho d'água tem Futa que pariu, era esse? Eu olhei pra trás de um cara e achei que era isso que você tinha falado Tinha dois né Tinha dois né Futa, eu podia ter matado ali Eu olhei pra cara dele e não tirei Tem um cara com sentinela Ó Driz, tem um cara com sentinela aí dentro Tinha um cara com sentinela Tinha um cara com sentinela Cara, o Duda não se mexeu Tinha uma janelinha ali Tem dois cara aí, funk Não Tinha três, vamos começar Nossa Eu preciso de suporte Tenta nos ressar Tô louco Nasci morrendo mano Revive de novo aí Beijo Consegue me ressalve? Acabou a munição Ninguém tem munição aí velho Eu consigo outro aqui, outro eu consigo Eu consigo dois Tô cá em cima do meu corpo de dois Tô cá em cima do meu corpo de dois Puta, eu morri pra um gás velho Tô agora Boa funk Tem uns cara aqui embaixo, Driz Deixa eu subir aí Segura vocês aí, segura Olha isso mano Não tava com a barra na cabeça do cara? Olha a galera, olha a também Matei, matei um Eu tô na A aqui sozinho faz umas duas horas velho Pega esse aí funk, tem um aqui atrás Matei também, bora Boa A C, A C, A C galera A C eu não consigo ir não, tô de short Fica na A só Tô indo pra C então Vou inverter, preciso morrer Sem munição velho, dá um desespero essa porra Eles tão na A agora Pega C, pega C Puta, tem caído sniper lá na B olhando pra A mano Tô na C Tô na A A Vai que eu te pulo na C, eu te pulo na C Vai Tô contigo estério Matei o que tava aqui na A Nossa, sniper tá me comendo aqui Ai 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 acabou Pega a A A A A Pega a C, pega a C, cara Ah, o cara de shot que entrou aí onde eu morri, Funk Eu já tô morto e tem um cara com 10 de vida no cantinho Tá dando essa cara? Peraí, peraí Tá indo aí Ele tá dentro da casa que eu tô aqui, Funk Tá no andar de cima da casa que eu tô Pode me ressar que eu tô vendo ele Pode me ressar, ele tá parado lá Eu vou lá comer ele Acabou a minha munição Peraí que eu vou pegar isso aqui na porrada também O cara tá subindo aí também Eu tô subindo C, tem um C Eu matei dois da porrada ali Você chegava me arrondando na minha cara É porque você já tinha risado, né? É só uma vez, sério? Tem um aí fora, ó Tem um por trás de C, ó Tá marcado, ele tá marcado Matei Boa Não, acho que ferrou a B Ferrou Passou, Castanha, passou um cara por mim Acho que ele tá no seu pé Castanha, Castanha, atrás, atrás Eu matei dois ali, Funk Mas tem quatro caras ali, velho Tem um aí, Castanha Falou o time inteiro ali Alguém pegou o outro Castanha, onde você tá? Tá, veio dois Eu tô aqui ainda, tô vivo Em cima, em cima Vem dois aí na casinha, ó Tem dois caras aí na casinha Tão em você Boa Ele subiu na casinha, tá na janela Pegamos só bem, pega-se agora Urgente, galera Só perro Tô pegando a A aqui Tô pegando a A Boa, boa É nossa Vou pegar só pra tankar os caras na A aqui pra vocês Tem alguém de suporte aí? Preciso de munição Oh, oh Vai, aí é nossa Peraí, quem morreu eu morri sábio É boa, Funk Caraca, 15 anos pro cara Mandar pro carinha do Rio O cara de baioneta, ele vai matar alguém Corri Funk, não deve me levantar aqui, Funk Peraí, tô indo aí Tá, tem cara em cima do meu corpo Cuidado Onde é que tu tá? Peraí Me levantou já Ah Tem vários caras aqui, mano Mantei outro, tem mais um Puta, tava deitado Ah, mas vocês deitados, segura aí Segura aí, segura aí Eu morri, eu morri Ah, o cara tá de 12 Tá pegando a A Ah, tinha a outra Eu vou reviver, eu vou reviver Pega o exterior, pega o exterior Não dá É, eu vou reviver Ué? Ah, ele tinha Nossa, ele veio Nossa, ele veio Ele se deu, hein, mano Ah, mano Que ódio que eu tenho de spawnar o cara na minha frente já, véi Ah, bugou, sério Alguém bugou aqui na caixa, véi Ah F*** Tem muito cara aqui na, véi E pode ficar aqui também Eu tô indo, mano Segura aí Opa, Chief, o cara tá fora da casa Tá dentro da casa? Tô Segura funk Ah, caralho Eu não consegui matar ele Não deu tempo? Não, ele me matou antes Que merda Boa, esse pegado C foi boa Lá na frente, Drizzy Tá em cima de mim aqui Olha isso É tudo nosso Pegam, pegam, pegam Matei, matei, matei Tem cara de ajudar lá Marcado Demora muito pra explotar, véi Ah, eu fui levantar alguém É preciso subir Boa, Chief Boa Caralho, Drizzy Matou demais Ótimo É, shot gay que o Pedro julgou Lembra aquela shot que o Pedro julgou? Julgou mal pra caralho Eu não julguei não, mano Eu só falei pra você jogar Julgador de shot Eu te dei uma dica Se você não gosta de dicas Você deve procurar dicas de um canal bom Não Dica merda Dica merda, cara Eu não vejo um vídeo do Pedro Só dá dica merda Matar o de pão no Minecraft E aí, não? Manda boneco pra ele E aí? Manda pra mim que sou o maior canal Matar o de pão no Minecraft É uma dica ruim Uau! A A A A A A A A A Woo!